Olá, você que é radioamador, trabalha com calibração de equipamentos ou manutenção né, ou mesmo é para atender as novas leis agora da Anatel que existe que o radioamador tenha sua carga de RF né, então eis que surge a nossa empresa aqui com mais de 6 anos de mercado tá, e agora nós estamos no ramo de há mais de 3 anos já de cargas de RF tá bom ó, é um produto nacional gerando empregos aqui no Brasil tá ó, efeito para a nossa engenharia aqui, essa aqui na minha mão que é uma carga aqui de 250 watts tá, nós nós temos a versão de 150, 100 watts, 50 watts, 80 watts e 30 watts tá, esse aqui é um perfil baixo ó, que é feito exclusivo para o cliente nosso, que também é robusto em alumínio aqui, porque o perfil é baixo tá, é dissipação assim, é potência versus áreas né, versus volume aí que vai dar dissipação de calor tá, e aguentar aí, essa aqui é uma versão compacta né, de alta qualidade de conector N, nós temos a versão aqui maior ó, também robusta tá, feitas para durar no tempo mesmo aí ó, e usar como calibração aqui, essa é a versão de 250 watts, tem essa versão aqui de 100 watts, essa aqui é 150 watts, mas tem a versão também de 50 watts, até 80 watts tá ó, conector N, tem outra aqui também de 250 watts, essa aqui de 150 watts também, só conector UHF tá, e tem nosso lançamento aqui agora ó, vai ser uma carga aqui para vender muito hein, é uma carga de 100 watts e vai ter na versão de 80, 50 e 30 watts tá, ela vai com conector N também tá bom gente ó, a carga tá no teste ali ó, é feito para uso contínuo tá bom ó, dissipador de alta capacidade aqui de temperatura tá ó, e alto desempenho tá ó, ela tá aqui ó em teste aqui ó, return anulosa aqui ó, maior que 21db, tá bom gente, pode dar um edit aqui no marker aqui ó, não gostou de mim aqui ó, aí você vem passeando aqui no marker, conforme eu vou passeando ó, tá, ele vai marcando aqui ó, a perda aqui ó, já dá uns pontos aqui que dá uns, uma um áudio, performance melhor né ó, 32dbm aqui, e dá um outro aqui ó, de 41dbm, o importante que ele é praticamente linear aqui em torno de menos 21db aqui de return loss vcwr né ó, para faixa inteira de espectro aqui tá, ideal para radioamador, py, px tá, e para quem trabalha com manutenção, calibração de sistemas celulares e etc, tá bom gente, é um produto de alta qualidade tá, feito para durar aqui e para uso contínuo, tá bom gente, muito obrigado aí para assistir nossos vídeos tá, ó, gostou aí, inscreva-se em nosso canal aqui ó, sempre novidades aí tá, e deixe seu comentário aqui ó, será um prazer em poder ajudar aí tá, e vamos deixar um link também aqui embaixo aqui com descrição do produto e faixa de preço e onde comprar também, tá bom gente, aqui é uma empresa nacional de empregos aqui no Brasil tá, e muito obrigado por perder um pouco do seu tempo aí nos nossos vídeos, um abração aí e até a próxima aí, valeu, muito obrigado, tchau tchau. E aí E aí